Boa noite Vocês estão prontos? Tire suas mãos de mim Quando eu começo a descer Pede como me ocorre E você vai Mas eu sei o que é onde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que é só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nós perderamos entre um monstro A nossa própria criação Senão noites intervirás Talvez pelo mais cura o dom Ficaremos acordados Imaginando uma solução Esse nosso egoísmo Construiu o nosso coração Será que é só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos ter que vencer? Ou... Brigado é que? Sim, é sem querer Quem é que vai Nos proteger Será que vamos ter que responder Ter os seus almas, eu e você